Mano, não tem nenhuma faculdade no Brasil oferecendo um curso de consultoria vai da merda Porque essa altura do campeonato, sinceramente, já devia ter Como você certamente sabe, ocorreu uma terrível tragédia Na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, na semana passada Uma represa da Vale rompeu-se Por óbvio descuido, óbvio descaso Óbvia negligência, não é a primeira vez que isso acontece E provavelmente não será a única vez A represa entrou em colapso E a cidade foi simplesmente soterrada por lama e tal É um desastre ambiental terrível, um desastre humano Obviamente morreram, até agora, a última vez que eu li, 60 pessoas É uma grande calamidade, é uma imensa calamidade E tem marca que tem tanta pouca noção Que os caras resolveram usar disso uma tragédia pra se promover Uma marca de cosméticos chamada Gendaya Fez esse ensaio protesto Tem essa modelo agachada e eles esclarecendo que isso não foi em Brumadinho Porque se realmente fosse em Brumadinho Teria sido ainda menos noção Então, pelo menos isso não foi lá Mas tá lá, a moça agachada na lama, né? Com aquela cara Toda enlameada e tudo Na próxima foto tem o mesmo modelo segurando uma bandeira nacional toda enlameada O que também é ainda mais desrespeito Eu sei que no Brasil a gente não tem muita cultura de ser patriota e tal Mas você para pensar Eles pegaram uma bandeira e chafurdaram com a bandeira na lama Então pra poder fazer o protesto, né? Num país como os Estados Unidos ou até mesmo o Canadá Onde existe um sentimento mais patriota Só por isso essa empresa já estaria sendo extremamente bombardeada nas redes sociais Só por ter usado uma bandeira E lameada a bandeira toda pra fazer essa fotinha aí A outra foto é a mais escrota Porque é um casal A mesma modelo, eu penso Um modelo E um bebê Todo enlameado E aí tem lá escrito em cima Brumadinho clama A dor também é nossa Juntos vamos até o fim Aí tem lá Gendaya e cosméticos em nome da beleza da vida Como é que você pensa Como é o diretor de marketing dessa empresa Pelo que eu vi no Facebook parece ser uma empresa pequena e tal Como é que você vê uma tragédia nacional dessa E você pensa assim Hum Porra Rompeu uma barragem Desgraçou a cidade inteira Uma calamidade humana Um desastre ambiental Só que não bate muito com cosmético, né? Como é que a gente pode usar isso pra vender cosmético? Hum Como? Como? Me explica como? Como é que passa pela sua cabeça? Você pensa assim Eu vendo batons Ocorreu um desastre Como é que eu poderia Usar isso aí Pra vender mais Mais os meus batons Mais o meu Sei lá o que Que merda! Vocês estão loucos, pô? Aí Aí eles fizeram um pronunciamento No Facebook Obviamente Porque deu muita treta As pessoas estavam xingando pra caralho No Facebook Porque Naturalmente Como é que você usa um desastre desse Pra promover a porra da sua marca? Aí Olha a notinha que eles publicaram Nota de esclarecimento Diante da repercussão de nossa foto campanha protesto Que protesto, pô? Você não tá protestando nada Queremos deixar claro que a empresa de Hyundai Cosmetics Além das postagens com frases de apoio Nós iremos fazer uma doação Aí eles colocam entre parênteses Inicial O que faz Me faz pensar que é tipo É rapidinho Só hoje De ração Pra animais na cidade Eu sei que os animazinhos também precisam de ajuda Mas Puta que pariu 60 pessoas mortas Centenas desaparecidas Desabrigados Aí você Ração pro cachorro É porque é mais barato Eu imagino É isso? Além disso Quando você ofende várias pessoas Porque você tentou se aproveitar de uma calamidade Pra promover sua marca Pelo menos Escreve direito A nota de esclarecimento Que não deveria ser esclarecimento Devia ser um pedido de desculpa Porque tá bastante claro Todo mundo entende o que aconteceu Aconteceu a desgraça Você sabe que vão estar procurando sobre isso Você sabe que vai ser um assunto em alto Então Ok ó Gente Compre o batom aqui Da Gendaia Gendaia Além disso Nossa equipe estará presente em Brumadil Minas Gerais Para obtermos maiores informações Do que realmente as vítimas precisam Em cima Dessas informações Vamos dar continuidade ao nosso objetivo Que é ajudar Sobre a foto principal da campanha Nosso fotógrafo criou uma imagem Para ilustrar nossa campanha social A foto não foi feita no local da tragédia E os modelos que se sensibilizaram com a causa Toparam fazer esse trabalho Você não explicou porra nenhuma O problema nem é isso mano O problema é que é uma falta de noção absurda Tem gente morta Tem gente que perdeu tudo Perdeu a capa Perdeu tudo Agendaia Cosméticos É uma empresa que se preocupa com a beleza da vida E estaremos presentes nesta causa E em muitas outras Como eu falei no começo mano Se ainda não tem Um curso sendo oferecido De vai dar merda Um carinho Toda empresa tinha que ter um carinha Tá Um carinha lá na Na parte do marketing Que fala assim ó Vai dar merda isso ai Sem dúvida vai dar merda E nesse caso aqui Era simples De prever que ia dar merda Porque puta que me pariu velho Ah